Mesmo sofrendo, não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Naquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e lembrou Sobre-se os meus pecados Mesmo sofrendo, não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Naquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e lembrou Sobre-se os meus pecados Apenas a morte e lembrou Sobre-se os meus pecados Sabe-se o herói dos herói dos heróis Amém?